A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aquela queda lá, Pesão Aquela queda, aquela entrada, vai A CIDADE NO BRASIL Se pegou, você já entra, Pesão Vai, Pesão, faz a entrada, Pesão Mata o braço, mata o braço, Pesão Mata o braço, mata o braço Mata o braço, mata o braço Mata o braço, mata esse braço direito Dele, Pesão Esse braço direito está dando a base pra ele Puxa pra você Puxa pra você Viu, subiu Fica em pé, Pesão Fica em pé, Pesão Mata a boca de calça dele, Pesão Fica em pé, Pesão Mata a perna direita Fecha 50, Pesão Fecha 50 Aquela botinha lá, Pesão Vai pegar ele aí Pesão, descrima essa perna dele Que você está pegando pro direito E joga pra esse outro lado Boa, tá sentindo Boa, tá sentindo Não vai, não vai, Pesão Fecha 50, Pesão Fecha a perna da Pesão Passa pra tua boa Pesão, eu vou deixar que teu pé Vai Pickle Fecha na ponta Ele vai no teu pé Pega na manga dele Pega na boca dele e canta o seu pé. Pega na boca dele e canta o seu pé. Pega na boca dele e canta o seu pé aí. Põe na boca dele e canta o seu pé aí. Põe na pista de lá. Põe na guarda. Não deixa, não deixa. Força pessoal. Força pessoal. Vamos lá pessoal. Bora pessoal. Ache a pegada. Ache a pegada. Aplausos Aplausos